Hoje é o dia da grande final do FDB! Foram meses, foram meses que os comediantes do Brasil foram dormir pensando neste cinturão. Muitos, todos os comediantes do Brasil, desde que começamos a competição, estão nos camarins de comedy clubs, de teatros, cobiçando esta joia rara da ofensa nacional. Mas apenas um, apenas um humorista poderá levar para casa nesta noite o santo graal da ofensa mundial, o cinturão do FDB. Aqui! Aqui! Esta joia foi forjada com latão, 24 quilates, lantejolas da papelaria Calunga, mais puro velcro com cola reforçada e o corpo do cinturão. Do cinturão, agradecemos, diga-me o coruja, por dar a pulseira do seu relógio. Muito obrigado! Quero agradecer! Muito obrigado! Esta noite será decisivo. Apenas um levará para casa. É a grande final do FDB. Eles enfrentarão a ira um do outro. E também o julgamento apurado do grande doutor formado na USP em ciências da comédia, Murilo Couto. Cursando seu mestrado em ciências cômicas e estrutura da piada em Harvard, Léo Lins. E o grande comunicólogo, rei das madrugadas, rei dos porteiros do Brasil, o grande Rodrigo Muniz de Guinho Coruja, também conhecido como Gordo do Danilo. Sem mais delongas, hoje a noite é deles, que entre o primeiro finalista, Igor Guimarães! E ela que fez por onde? São dois vencedores. Venceram meses e meses e meses. Sonharam com este cinturão. A Ariana Nutt! Que comecem os jogos! Alô! Tá ligado? E aí, Tia Zona? O Igor, ele participa do Pânico. Jura? Mas eu não tô falando do programa, eu tô falando do sentimento da plateia quando eles se apresentam. Ai, gente, não é a Ariana que está aqui, é a Marina Rui Barbosa com elefantinhas! Depois que o Igor ficou rico, ele tá fazendo harmonização facial, ele tá colocando botox, colocando ácidos. Daqui a pouco, ele deixa de ser o boneco Josias e passa a ser o quem humano. Pessoal não sabe, mas a Ariana, ela adora ir pra Orlando porque ela é o Orlando puro. Ela mistura o Seward com Ariel. Tudo né, coisa? Vamos pra baleia! A Ariana! A Ariana, me paga meu 10 reais! Ai, viu? O Igor é um grande criador de personagens. É mesmo? O advogado Paloma, o Indiana Jones, o boneco Josias. O único personagem que ele ainda não convenceu foi o de hétero. A Ariana, desde que ela se separou, ela vive de regime. A gente tá chamando ela de Coreia do Norte já. Desde que se separou, não saiu do regime. Gordona! Personagem! Calçadeira, vai passar um ferro aí. O Igor, ele agora entrou no Grindr, né? Que é um aplicativo paviado. Mas o nariz dele teve que ficar no par perfeito porque os dois não cabiam no mesmo aplicativo, sabe? Nossa, você pegou pesado, hein? Vai ficar entregar de mim? Vou ficar. Nossa, Ariana, pra que falar isso de mim, minha amiga? Te amo tanto! Como se você fosse a minha mãe, porque você é bem velha. E grandona, tem seios grandes, onde você guarda seu cachorro aí embaixo. É verdade. Dá pra ver. O Igor, gente, o Igor, como todo mundo sabe, é um sucesso, né? Ele é a Anitta da comédia. Não pelo sucesso, mas porque ama deitar numa cobra. Ariana, pra quem não sabe, é a favor do Holocausto. Brincadeira. É só pra causar uma intriga pra vocês. Gente, é só pra... Até porque meu nome é Ariana, né? Ah, vai se ferrar. Nossa, a Ariana me ofendeu muito, pessoal, como vocês podem ver. Eu quero até me retirar desse programa. Estou muito chateado. Eu sou uma pessoa sentimental. Não aguento mais passar tanta humilhação. Eu vou ter que chamar o meu advogado, por favor. A minha assistente, até uma funcionária. Muito feia e solteira. Mais uma trocada por uma novinha. Filha da puta. Advogado Palama. Dinguinha Albeza. Desgraçada. Mamute Albino. Você é gorda que nem meu cliente Dinguinho? Dinguinho fêmea brasileira. Eu também rio e vejo seu barrigão, Ariana. Um beijo, meu Brasil brasileiro. Machixe! Ela nem falou nada. Não falou nada. Vamos fazer o seguinte. A gente tem mais... Foi o terceiro? Tem um round inteiro extra agora. Como é a final, normalmente, quando é disputa de título, tem até cinco rounds. Isso costuma acontecer muito. Vai ter um round inteiro extra porque é a grande final da FDP. Vai lá. Tá bom. Vai. Acho que é a plateia aqui. Tá bom. Vamos fazer o zeigenção. Clean! A maior realização do Igor foi fazer o boneco Josias, né? Mas não porque ele tava na TV, mas porque ele fica sentado no colo de um homem. Você fala isso porque você não tem ninguém. Seu marido te deixou duas vezes, porque você deve ter cheiro forte nas partes íntimas. Porque o colesterol suga todo o pênis do homem e deixa ele todo cheio de manteiga. Isso é o que as pessoas acima do peso e com MC alto, que nem você, fazem nas pessoas. E esse moço do Belém, toda vez que eu venho aqui, me gonga. Você pensa em quem você é quem, hein? Seu maconheiro bandidinho. O ponto de vocês dois, meu Deus do céu. Esse povo do Nordeste causando polêmica contra eu, da Berrinho, te mandaram. Olha, Dinguinho, o que eu sofro na mão dessa moça grande mamute brasileira não está no jimbi. Povo brasileiro, vocês sabem quem eu sou. Não é o Roberto Leal, Brasil. É o advogado Paloma, o pai do Brasil. O príncipe da justiça, a Mariah Carey da lei. Eu não mereço estar passando por essa vergonha. Essa peruca coça tanta cabeça, termina logo, Ariana, por favor. Mas de novo vai ter um round inteiro só da Ariana agora. Porque o advogado Paloma... Vai lá. É uma final muito louca. O round da Tia Zona. Já foi falado aqui que o Igor fala como um pastor, né? Calúnia. Mas eu queria muito que ele abrisse uma igreja, que ele fizesse sucesso, comprasse a Record, transformasse o templo de Salomão em boate gay e produzisse a novela Moisés, a Rainha do Agito. Acho que seria... Inveja! Desgraçado. Pouca gente sabe, gente. Mas o Igor, ele falava normal. Aí um dia bateram com uma rola bem grande na cabeça dele, ele começou a falar assim... Mentira! Contra a mão! Entrou cabelo na minha boca! Que absurdo! Cheguei aqui! Ah, Igor... Vamos, mas piadas! O seu nariz é muito grande, né? Ah, e o Igor, ele tem uma visão política bem extremista. Ele não enxerga um palmo à frente do nariz. Mas não é nem pela política, é pelo nariz mesmo. Meu nariz é grande que nem seu barrigão! Ai, dou a gente com cinto. É a grande final. Uma pra cá, você tem alguma coisa a declarar? Palmito! Ô, filha da puta! Você tá dando a palavra, seu merda. Você tá dando a palavra, seu cuzão. É! Você tá dando a palavra, seu cuzão, que você tem que me mandar essa? Palmito! 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 Não, eu vou fazer um... Eu não tô entendendo nada. Da metade da luta pra frente, eu não entendi nada. Virou uma bagunça essa final. Virou uma zona. Vamos fazer um rápido intervalo. Vamos entender quem é o grande vencedor que vai levar pra casa. Vocês têm ideia do que vocês estavam concorrendo isso daqui? Hã? Ó, advogado Paloma. A cinta da tua irmã! Voltamos já, povo brasileiro! Bom, nós estamos de volta pro último bloco da última final, do último embate do FDP. O clima aqui é de festa. A champanhe já tá gelada aí, esperando pra ser estourada. Tá aqui porque teremos um vencedor aqui essa noite. Teremos um vencedor aqui. Alguém levará pra casa esta joia rara da ofensa mundial. O cinturão do FDP. Tá aqui, ó. Ariana, se você for a vencedora, se você levar esse cinturão, o que você vai fazer com esse cinturão? Eu vou ter que deixar pendurado, porque ele não cabe em mim, né? Ok. A circunferência. E você, eu não sei se eu falo com o Igor, com o advogado Paloma, quem tá na escuta? Jesus! Se você ganhar o cinto, o que você vai fazer com ele? Cada pétala de ouro aí eu vou dar na boca de um pobre, uma pessoa bem humilde. Maravilha. Muito bem. Vamos então ao julgamento. Conversamos muito. Em determinado momento da grande final virou uma zona, uma confusão. Tá certo? É. E aí, Murilão, quem quer começar? Cara, eu acho que foi uma grande final aqui. Tivemos aí dois dos melhores realmente candidatos, certo? A Igor Guimarães, tá muito bacana aí. E botou a peruquinha, a loura, né? Tá me lembrando muito o Gugu. Roberto Leal. É, Roberto Leal. É qualquer louro, parece, né? A Ariana também, que pegou o casaquinho. Muito legal. Ela tirou lá o teto do Planetário e vestiu. Achou do tamanho, achei bem legal. Bom, o julgamento pra mim, hoje eu vou te falar. Meu voto, não vou revelar aqui qual foi, mas foi complexo pra mim. Porque hoje na disputa, achei Igor Guimarães mais engraçado. Realmente, achei ele mais engraçado. Ele é muito engraçado, tudo que ele faz eu acho graça, não precisa nem ter sentido. Realmente, é o baixo do barulho pra me fazer chorar de rir. A Ariana, eu acho que o histórico dela nesse quadro aqui foi realmente admirável. Foi quem mais eu vi ofendendo e machucando de verdade as pessoas. Ela foi a que mais perdeu amizades aqui nesse quadro. Então, eu acho que isso vale muito em se tratando de FDP. Certo? Então, a gente tá... Então, fica... Você tá querendo me dizer que o Igor, hoje, nesta noite, foi mais engraçado. Mas dentro da proposta do quadro, que é trazer piadas para ofender o adversário, a Ariana tava mais dentro da proposta. Isso, isso. E tem todo o histórico dela, eu acho que o primeiro embate que teve aqui, que a gente realmente falou, ô, foi entre a Ariana e a Melmarre. A Ariana e a Melmarre, Melmarre, odeia a Ariana. Ariana e o Boobz, o Boobz odeia a Ariana. A Cris Paiva e a Ariana, a Cris é que já não gostava mesmo, entendeu? Então, não mudou nada. E agora, eu não sei se essa amizade vai acabar, porque são quase irmãs. Espero que sim. É, eu também tô aqui pra isso. Vamos lá, vamos lá, gordão do Danilo, o que você tem a dizer? Diguinho. Diguinho. Diguinho é seu nome artístico? Meu nome. Diguinho Coruja. É esse meu nome. Você é o gordo do Danilo, que como nome artístico é o doutor Diguinho. Eu não sou seu, eu nasci de você. Então, você nem com mulher anda. Você quer me chamar de papai? Não, não quer chamar de papai. Você tá dando indireta por quê? Eu quero que você me respeite. Quer que eu te diga e chame de filhão? Se não, nós vamos resolver como homens, num duelo. Vai lá, filhão, vai lá, filhão. Tem comentários? Tem sim. Vai lá, filhão. Eu acho que o Igor, até o início da luta, sistema brasileiro de televisão, você que me assiste agora, estava vencendo pra mim. Mas depois que a assistente dele trouxe a peruca, ficou lento. E a Ariana teve ótimas piadas. O histórico da Ariana é incrível, porque ela conseguiu arrumar a briga fora do quadro. Isso é maravilhoso. Ela fez inimizade. A outra até falou assim, pelo menos tenho três terrenos pra vender, você não tem nada, fica com esse cinturão. Então, assim, ela foi incrível, arrumou briga aqui e briga fora. E o Igor é um gênio, né? E lembrando que o Porchat vai acabar e ela vai ficar desempregada também. Então, o cinturão seria um alento pra ela. Mas a Ariana trabalha no Porchat? Ela faz. Mas o que ela faz? Faz lá com o Paulo Vieira, com a Anny Freitas. Desse jeito fica parecendo que tu não assiste o programa do Porchat. Não é, pô. Eu estou levantando a bola pra ele falar que eles fazem o quadro do Vieira. O gente... Emergente como a gente. Dá pra ver que tu assiste mesmo. Vamos lá. Está mais de bonitão, não é o quadro lá. Então não fala, velho. Então não fala. Se não sabe, não fala. Você às vezes perde o limite entre brincar e envergonhar um colega em rede nacional. Uma coisa é brincadeira, justo eu, que sou seu paizão aí na TV, como você admitiu. Tá bom? Mas está certo o gordo do Danilo. Vai lá, Léo. Ah, com isso, velho. É o Léo, Liss. Oh, é o Léo. Deixa o Léo. Vai pra cima, tá com medo? Vai pra cima. Ele é gordo até pra bater. Ele fica assim, ó. Ele não levanta. Vai, Léo, Liss. Vai, Léo, Liss. Vai. Bom, final, final de um quadro sensacional. Tivemos aí, a Ariana conseguiu chegar até a fase final do concurso. Isso não acontecia desde que acabaram os concursos de comer torta. Conseguiu chegar na final desse. Soube que estava preocupada. Chegou aqui preocupada, nervosa. Ela passou até no ambulatório do SBT, falou pro médico, falou, pô, tô com uma dor no corpo. Ele falou, até eu achar já virou o ano. Não vou perder tempo procurando. Tivemos revelações. O Igor, esse ano, assumiu que é gay. Só esse ano ficou mais tempo no armário do que as crianças que foram pra Nárnia. Realmente foram anos e anos lá dentro. Tivemos um grande encontro na final. Estão refazendo o Rei Leão na versão pobre Timão e Pumba. Já estão aqui. Lembrando, grandes personagens da nossa infância. Então, nós tivemos grandes momentos memoráveis nesse quadro. Cada um veio com a proposta. O Igor, às vezes, veio, como o pessoal já falou, com amor no lugar do ódio. A Ariana perdeu amizades. Valorizo muito isso. Eu acho que a piada está acima de qualquer amizade. Então, isso pra mim pesa também no meu julgamento. E fica aí meu parabéns a vocês que vieram nesse quadro. Obrigado. Deixa eu encerrar. Quero só avisar a vocês que nos acompanham que ano que vem estarei lançando o livro dos insultos, a Bíblia do insulto, que é pra levar o insulto ao alcance de todos. Falta ódio no Brasil, né? Muito bem. Chegou o grande momento. Meu comentário é muito parecido com o de todos vocês. Então nem fala. A Ariana levou mais a ferro a proposta do FDP, que era o de perder o amigo, mas não perder a piada. E o Igor também mereceu chegar aqui, porque ele foi ousado nas estratégias. Em outros momentos ele saiu do formatinho, saiu da caixinha, trouxe outras estratégias para o quadro. Tá bom? Mas somente um pode levar o cinturão. Quero convidar meus amigos jurados. Vamos todos aqui. Que é uma noite de festa. Claro. Então é bom você. Traga os confetes aí. Pode vir pra cá. Venha, Léo Lins, Caminho e Murilo. Pode vir rolando, Diguinho. Todos vocês, hein? É interessante se vocês... Ah, que bonito, hein? Pra mim os dois perderam já, depois disso. Muito bem. Estamos aqui. Apenas um. Preparados? Deixa eu entrar no meio aqui. Tá bom? Tá, tudo bem. Olha. Quem vai levar pra casa o cinturão do primeiro FDP realizado neste ano de 2018 e vai entrar para a história da ofensa brasileira é... Arianna Nucci tá aqui. A Casa... Ainda não. Você quer ver. Quebrou. Vem quebrou, afundou essa porcaria aqui. Agora aí, eu não sei, não. Muito bem. Roubado! Roubado! Campeão, campeão! Muito bem, tem alguma coisa a declarar? Eu tô muito emocionada, eu não consigo falar nada. Aí. Eu não consigo falar nada, a personagem foi ótima acabar com a sua vida. E Danilo, muito obrigada, a próxima vez você vai acabar com a minha carreira me botando pra enfrentar a Joyce do Comidia, só nunca mais marcar em show. Não estão te marcando lá? Não, tá, marcando agora, depois disso não sei mais, né? Muito obrigado por terem vindo, parabéns aí por toda a trajetória, Arianna, parabéns ao Igor. Vou processar o SBT, vou processar! Durante toda a competição do FDP, na troca de rounds, nós tocavamos com a música? Gonna Fly High, acho. Isso, que é a música do rock. Música do rock, isso. Então quando a Juliana entrar, qual música tocavam aí? Sempre a música do rock. Eu queria que vocês tocassem, só um pedacinho. Aê! Boa! Obrigado! Muito bem! Então, nada mais justo do que terminar com uma cena do rock, tá certo? Você é a nossa rock balboa. Vai, vai! Você é a nossa rock. Se você conseguir, é o rock que tá vencendo, imitar o rock. É, e ele faz mais o quê? Eu nunca assisti esse filme. Você nunca viu? Eu não. Ele tem uma namorada que chama Adrian. E ele vem e fica, Adrian, eu te amo, Adrian. Tá bom. Vai lá. Tem música? Tem música. Nossa, ela ganhou pra passar por esse momento, aí era melhor ter perdido. Vai ser difícil, porque no final o pessoal ergue o rock, maluco. É o fim da luta. É o fim da luta. Ó aqui está o rosto. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL